Naquelas noites que eu fazia serenata E a luz da lua clareava a imensidão Lá na janela da minha mulher amada Só o sereno, minha voz e o violão Os companheiros à distância observando Como eu cantava apaixonado para ela A luz do quarto de repente iluminando Aquele corpo sensual, mulher tão bela No ar Eu te agradeço pelas noites que me deixes De serestas e loucuras e prazer Graças Voltar de novo aquelas noites de outrora Para que eu também volte a viver Essa é a minha Lua Eu te agradeço pelas noites que me deixes De serestas e loucuras e prazer Faça Voltar de novo aqueles tempos de outrora Para que eu também volte A viver Eu te agradeço pelas noites de outrora Eu te agradeço pelas noites de outrora